Fala galera, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, se você gostou da oficina Hoje estamos aqui pessoal com o Logan 2008, 2008.0, 16 válvulas Troca da pastilha, tá pessoal? A pastilha de feio tava fina já Do lado já tá pior ainda Ó Essa aqui ó Pastilha usada, tá? Tá menos da metade E olha a pastilha nova pra te ver a diferença Olha que diferença Mas só que do lado de lá tá mais fina ainda Sempre trocar a pastilha Retifica-se disco ou coloca-se novo, tá pessoal? Disco de feio que tava aqui, foi colocado novo da outra vez Freemax Uma ótima marca Tirei o disco, né? Lixei bem aqui pra colocar esse disco depois em cima Se não fica com empenamento Tem que sempre que limpar bem o cubo aqui, tá? Esse carro aqui é equipado com freio sólido, tá pessoal? Ó Um disco de freio sólido Aqui também limpei bem, ó Daí como ele Era a primeira troca de pastilha dele Eu dei um passezinho nele, ó Ficou perfeito, tá? Ficou dentro do limite ainda tolerável Aqui depois eu vou Colocar uma graxa cobreada aqui, tá? Pra não encravar aqui assim Vou montar também Eu passo graxa cobreada Aqui, ó Graxa de cobre aqui, ó E aqui no pistãozinho Só na parte metálica também Pra não dar o chiado Tá? Na pastilha Uma dica muito importante É escavar leite aqui, ó Se vocês olharem aqui, ó Olha a cor que tá essa Essa parte Olha a cor que tá essa, né? Essa aqui tá bem suja Essa aqui tá mais clara Pessoal, esse pino aqui tava tão encravado Que ele não movimentava, ó E olha agora Isso aqui pra tirar, pessoal Pra não danificar o pino Só com fogo, tá? E tu vai ter que girar ele aqui assim, ó E ele não pode Ficar assim Excêntrico, assim Tá? Tem que girar e ficar retinho Outro pode colocar ele também Na furadeira De bancada E liga Vai notar que ele não girar Ele fica paradinho e girando Aqui tava livre, ó Mas aqui eu tive que desencravar isso aqui Não adianta montar Freio com esse pino trancado, pessoal Não adianta O freio não fica bom, tá? Fica um freio ruim Não pode Tentar desencravar esse pino aqui Na morsa Prendendo lá na morsa E forçando Não fica bom também Se tu entortar esse pino aqui, galera Depois, a hora que tu apertar aqui a pinça Que a pinça vai aqui, né? A hora que tu apertar Por ele tá torto Ele vai fazer esse jogo aqui assim, ó Porque ele vai tentar alinhar de acordo com a pinça, né? Ele fazendo isso aqui Ele entorta na canaleta E a roda fica freando Porque entortaram o pino forçando na morsa Não pode Tem que tirar ele de maneira que não force ele pra entortar Pra estragar Tá? Pinça de freio Tem que entrar suave Se tu mora por um acaso no litoral E pega muita água Muita 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 areia O bom até já é abrir E examinar Mas essa aqui foi suave pra dentro Com a chá de fenda Então não vai ser preciso Trocar reparo Nem amaciar nela Tá perfeita a pinça de freio, tá? Então acho que mais seria isso aí, né? Só pra dar umas dicas pra vocês Sobre aqueles pinos ali E a limpeza Como tá chegando bastante gente nova no canal E do Logan E não tinha, né? Tem do Clio Tem do Sandero Se eu não me engano Tem só do Sandero Então do Logan não tem Às vezes o proprietário vai pesquisar no YouTube De acordo com o carro que tem Então vai pesquisar lá Partilha dianteira do Logan Daí se por exemplo Se tiver um Sandero Na descrição Não vai puxar a pesquisa E a pessoa às vezes não sabe Que é o mesmo sistema, tá? Então Valorize o profissional, pessoal, tá? Eu vou mostrar um outro carro que eu tô aqui Eu tô aqui com Esse aqui é um Logan Eu tô com um Sandero aqui do meu lado Vai ter vídeo dele também no canal Eu vou mostrar o serviço Que o pessoal fez ali nesse Sandero Pra vocês verem Se o profissional Tu sabe que ele trabalha bem Que o serviço dele é bom Valorize esse profissional, tá, pessoal? Valorize Ó Cliente comprou o carro agora E pediu Silvio Faz aquela revisão que tu já sabe Então tá, vamos lá Tirei a roda, ó Disco de freio novo Pastilha nova Falei, bah, mas eu não Eu vou tirar a pinça fora Eu vou examinar os pinos Porque eu já sei já, né O tipo de serviço Você vê se que a galera faz, né Infelizmente Olha aqui, ó Deixa eu até Vou ligar aqui a iluminação Ó o pino Trancadinho Trancadinho, pessoal Ó o de baixo Suave E de cima Como vai trocar, pessoal Pastilha E disco Só troca a peça, entendeu? Mas não se preocupe em ver se um pino tá trancado E pra resolver, solucionar o problema do cliente, né Eu não vou entrar em muitos detalhes Porque vai ter vídeo desse carro aqui, tá? Esse aqui eu acho que eu vou fazer um passo a passo E pode notar, pessoal Esse aqui é Um Sandero 2014 1.6 8 válvulas Disco ventilado, ó Aquele outro lá é disco sólido, logo A pinça de freio aqui Olha o estado da pinça de freio, pessoal Pra você não achar que eu tô inventando Colocando defeito no serviço dos outros Não tô, pessoal Só aquela aqui, ó O que adianta é colocar pastilha nova Disco novo Não trocar o reparo de pinça Não destrancar o pino Entendeu? Não tem lógica Graças a Deus, pessoal Eu tenho uma clientela aqui, ó Bá, assim, ó Abençoada Uma clientela selecionada Eu tô com fila de carro esperando, assim, ó Eu consegui fazer o serviço Tem gente que tá esperando 15, 20 dias Eu não tô dando conta de serviço Eu trabalho sozinho Então Eu levei alguns anos pra construir Isso aí, entendeu, pessoal? Trabalhando honestamente Trabalhando sempre correto Procurando não prejudicar o cliente em nada Muitas vezes sem dinheiro no bolso O cliente trazia os carros pra mim fazer O orçamento eu fazia E não inventava nada Pra ele Que tinha que fazer no carro E eu prestando dinheiro pra pagar minhas contas Eu nunca inventei coisa Em serviço de Em carro de cliente Tenho pra conseguir dinheiro Fazia os orçamentos Às vezes até nem cobrava nada Não, tá bom Teu carro não precisa fazer nada Né? Mas hoje eu tô colhendo Alguma coisa Algo que eu plantei lá no passado, pessoal Clientela Graça a Deus abençoada E confia em mim Tá bom? Então se tu gostou desse videozinho, tá? Inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Me ajuda aí, né? O nosso canal a crescer Um forte abraço aí E valeu Galera, ó Só pra vocês verem como é que ficou Ó Tem que ficar assim, ó Ó Se não fizer esse jogo aqui, ó Tem coisa errada, viu? Tem pino torto Se liga nessa dica aí, tá bom? Tchau 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 Tchau